Olá, meus amigos da página do canal do YouTube do Fernando Casa, eletricista instalador. Hoje vamos abordar aqui o que todos eletricistas aí passam alguns perrengues com a haste de cobre de 3 oitavo, de meia. Essa haste cobreada em que você tem esse tipo de conexão, esse tipo aqui de conector que geralmente vem na haste e geralmente, às vezes, você tira ele para ele não roçar e quando você costuma, às vezes, rebater a haste com uma marreta, determinados conectores igual a esse, eles não passam. Então, há sempre aquele perrengue com esse tipo de conector e também tem aquele perrengue que nós sabemos que a maioria dos aterramentos, quando vai ficar o eletrodo, no caso a haste e o cabo de cobre sólido, né, 50 milímetros por norma, quando fala que vai ficar esse eletrodo também passa a ser esse cabo de 50 milímetros aqui de cobre, juntamente com essa haste, eles passam a ser o eletrodo de aterramento porque esse cabo é nul, né, é completamente decapado, ele vai ficar em contato com o solo, no caso a terra, na sua extensão, seja ela de 2 metros e 40 a 2 metros e 40 ou 3 metros e assim por diante. Então, ele vai ficar em contato direto com o solo, decapado, nul, né, e não pode ser menos dos 50 milímetros, pois ele vai estar em contato direto com o solo. Nesse caso, por exemplo, quando você adquire uma haste de aterramento dessa aqui, revestida de cobre, você pode desistir que não vai conseguir colocar o cabo de 50 milímetros neste tipo de conector. Às vezes, alguns eletricistas ainda até soltam algumas pernas desse cabo na ilusão de fazer essa conexão. Além de estar fazendo uma desproporção, né, em milímetro, você também está dificultando ainda mais o seu aterramento, pois com esse tipo de parafuso aqui nesse conector, é muito normal você tentar apertar e quando você consegue apertar, ele quebra. Ele quebra aqui, ele quebra ali. E quando, às vezes, você deixa um pouco apertado, vamos dizer assim, não muito, para dizer que apertou, este parafuso com esse tipo de metal e esse outro metal, eles não combinam na terra. Então, aqui é uma corrosão, né, isso aqui vai corroer tudo, porque o ferrugem vai tomar conta desse parafuso, fazendo com que esse parafuso se quebre e seu aterramento vai ficar o quê? Bambu. Então, ele não vai ter conexão nenhuma e você perdeu o serviço, seu cliente coitado, também perdeu. Então, esses conectores aqui, eles vêm, acompanham essa haste, como se você fosse fazer a utilização de uma apenas, uma haste em que o seu condutor seja nul de 25 milímetros ou seja nul de 16 milímetros e assim por diante. Quando você vai utilizar uma haste só, então, para fazer um tipo de aterramento, não é aconselhável uma haste, mas muitos profissionais ainda usam uma haste de cobra igual a essa para fazer um aterramento simples em uma residência. Observe que mesmo sendo 16, mesmo que você aperte, o condutor sempre vai ficar bambu neste tipo de conexão. Alguns profissionais dobram esse cabo em duas, três vezes para fazer com que ele aperte mais. Então, o que o mineirinho está aqui para dizer para você? Ao invés de você ficar passando uns perrengues com esse tipo de conector ou com esse tipo de conector que você encontra nesses hastes de aterramento aí no mercado, você pode utilizar também esse terminal tipo bota na faixa de 120 milímetros a 130, 140 milímetros, 170 milímetros. Ele dá certinho no encaixe aqui e você pode fazer a sua conexão também através desses terminais tipo botinha numa estrutura de metal, no seu quadro, no seu BEP e por assim diante. assim como também existem no mercado, e eu sempre falo muito nisso aqui ó, no split bolt de latão. Você também pode usar o split bolt de bimetálico, não tem problema, mas esse split bolt aqui de latão, ele é muito bom mesmo. É uma super dica do mineirinho para você fazer o seu quadro de aterramento aí perfeito. Então, na hora que você for utilizar seus cabos de cinquenta milímetros, por exemplo, ele cabe direitinho aqui ó, você pode soltar essa porca, colocar o seu cabo de cinquenta milímetros, né? Você pode colocar também um cabo um cabo de vinte e cinco para poder sair, você pode colocar um cabo dezesseis também para poder sair para o seu BEP e fazer as conexões normal aqui ó. É super fácil, ele adere muito, muito, muito bem aqui a esse tipo de material da haste. Você vê que aqui nós temos uma haste de meia e está abrangendo muito bem aqui, assim como também os cobres estão sendo bem abrangedos aqui nessa conexão. Aqui por exemplo, eu estou apertando com os dedos e já se encontra firme, mas de posse de uma chave doze por exemplo, ajustado, você vai fazer o ajuste dessa compressão aqui ó, você vai apertar, você continua apertando. Então, quando você perceber que já está saindo água, já está bom. Então, com esse tipo de conector aqui, o split bolt, aqui por exemplo, eu estou usando um de quatrocentos, né? Também pode ser falado quatro barra zero. Então, esse tipo de conector aqui, você encontra ele na faixa de cento e vinte milímetros, cento e vinte e cinco, cento e vinte e quarenta. Tudo dá nessa haste de meia, nessa haste de três oitavo. Fica uma super conexão, muito top mesmo. Você vai gostar desse tipo de conector. Além disso, existe esse conector split bolt aqui, que é o parafuso vendido, que ele vem também com outro tipo de parafuso aqui ó, para você poder também fazer uso de terminais iguais a esse aqui ó, terminal de compressão. Então, ele vem um parafuso aqui do lado, você pode parafusar, fazer a compressão. Quer dizer, tem várias soluções com esse split bolt aqui, para você fazer um super aterramento e ficar muito bom. Então, apesar de que, que você poderia também usar a solda exotérmica, para fazer um perfeito conexão. Mas, na falta da solda, você pode usar esse split bolt latão aqui, que eu te agaranto que vai ficar muito bom. Faço com esse tipo de conector há muitos anos, e estou para te falar que, quando eu volto em alguns trabalhos, ele está mais ou menos como está aqui ó, parece que tem até uma fita isolante que foi coberto. Mas, é muito bom esse tipo de conector. Você pode usar, que você vai ficar satisfeito, que ele vai dar uma boa conexão, ele vai dar um bom aperto, ele vai te dar uma segurança no seu aterramento, que você vai ficar chocado de tanta tecnologia, energia, num simples parafuso vendido, como esse conector split bolt. Gostou dessa super dica aí, do mineirinho? Ah, se você gostou, deixa aí o seu like aí, meu amigo. Compartilha aí com seus amigos aí, ó. Esse conector aqui, top de linha aqui. Para você não passar mais raiva, não passar perrengue, na hora de fazer uma conexão elétrica aqui com os condutores de cobre, 50 milímetros para aterramento, conexão com 16 milímetros, conexão aqui com o cabo nu, 25 milímetros. Você vai estar sempre bem conectado com esse conector split bolt, ok? Se liga aí nessa dica do mineirinho, que você vai se dar bem. Existem também outros conectores aí, o tipo cunha, o tipo alavanca, o tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa, este split bolt aqui, ele é 10, ok? Um abraço aí do mineirinho, bons trabalhos para você aí. E se liga aí no canal do mineirinho, se inscreva, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos. Temos bastante dicas aí para o futuro. Um abraço, obrigado.